Brisa Pra aqueles que querem fugir da realidade Cuidado com aquilo que te faz voar Mas depois, tira o seu céu E o que sobra é só o inferno Brisa, dou! O brabo tem nome, hein? Pega a visão, filho Pôr em produções Enquanto ela tá chacoalhada E a ilusão com a sensação de ser mais poderoso O barulho vai mesmo se arrastar E a tracolândia tá lotada de curiosos Já que é pra fazermos consciente Então fique bem ciente Que os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só prejuco seus parentes A dona Maria é crente, foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no detenente E agora é dependente de droga Mulher cada pensa lá na frente Antes disso, inconsequente E na ideia dos outros pra usar E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Espere um pouco, pare e pese controle das drogas Que o bar sem direção Uma leva pra rocha Viaja é muito louca e sempre perigosa Tá transformando em sub-vário-strutada E lembra daquele parceiro que era Atacante na quadra e com a mina Sempre avançava no tempo pelo linguajar e pela picadilha Dançava um beck com nós sabanã Quando tinha escola com a família Tá desandado no olho e de bom exemplo Virou para a cita que o beck rolou E a brisa bateu na mente enjuriada É que a nota enrolou e ele tava na hora errada Como a barca errada Quando a brisa bateu o convite foi feita a tensão desviada Prejudico, perdeu tudo o que tinha Amigo, família, hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Para o vai mesmo se arrastar E a Cacolândia tá lotada de curio Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Para o vai mesmo se arrastar Cacolândia tá lotada de curio Brizão, é, o brabo tem não Bora avilanche, bora Jaime, o baile do BG Bora barrentinho, o boteco do chefinho Espere um pouco, pare e pense controle com as drogas Que o bar sem direção, o bar leva pra roja Viaja é muito louco e sempre perigosa Tá transformando em zumbi vários trutada Me lembra daquele parceiro que era atracante na quadra e com a mina Sempre avançava no tempo pelo linguajar e pela picadilha Dançava um beck com nós sabadão quando tinha escola com a família A mesa andando no óleo e de bom exemplo virou maras Até que o beck rolou e a brisa bateu na mente injuriada É que a lata enrolou e ele tava na hora errada com a barca errada Quando a brisa bateu no convite foi feita a tensão desviada Prejudicou a perda tudo que tinha amigo, família, hoje não tem mais nada Enquanto a lata enrolou e a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vário vai mesmo se arrastar que a cracolândia tá lotada Enquanto a lata enrolou e a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vário vai mesmo se arrastar que a cracolândia tá lotada Pra aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez seja ela que espera algo de você O brabo tem em nome, hein? Alô Salvador! Alô Bahia! Alô Manaus! Brisado! O brabo tem em nome, hein? Bora o Easy, meu chefe! Bora em produções! É o seguinte, meninas! Eu vou mostrar! Aê! O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece a pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece a pistola Uma metralhadora E quando ela empina a bunda Ela começa a agitar Empinou, atirou Tático do Tata Bona Boteco do Tata Bona Boteco do GF1 Bona Boteco VIP, meu parceiro Alisson Roda de samba, afilar e forra do P10 Bona Kevin Bona de refrigeração, tá com nós Bona Boteco do Tata Com mensagem Empinou, atirou, tático do Tata Empinou, atirou, tático do Tata Brisando, o brabo chegou Bora rapação, tá ligado que é nóis, filho Bora ele do poderoso, bora o Wisman, tamo junto Chegando mais uma no refe, tô no BZD Tio Tenei na voz, pega a visão, chegou abrisado Um sábado desce uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na Reve Um sábado desce uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na Reve Hoje tem bailão emendado na Reve Hoje tem bailão emendado na Reve Final de semana eu tô na Reve Hoje tem bala com a vi na cara Tio Bonafonte na bala, salando nas linhas muito crazy Final de semana eu tô na Reve Final de semana eu tô na Reve Hoje tem bala com a vi na cara Tio Bonafonte na bala, salando nas linhas muito crazy Um sábado desce uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na Reve Hoje tem bailão emendado na Reve Vambora! Pra cima! Pra cima! Pega a visão! Chegou a brisada! Tio Dê nem na voz! E esquece! Um sábado desce uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na Reve Um sábado desce uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem bailão emendado na Reve Hoje tem bailão emendado na Reve Hoje tem bailão emendado na Reve Final de semana eu tô na Reve Final de semana eu tô na Reve O Timbala Cove na cara O Timbala Fonte na bala, salando nas linhas muito crazy Final de semana eu tô na Reve Final de semana eu tô na Reve O Timbala Cove na cara Timbala Fonte na bala, salando nas linhas muito crazy Um sábado, um terço e uma lua dessa Em todos os caminhos te leva a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje tem balão em mesa do Narei Por fora! Alô meu parceiro Eduardo Maia Se coisa coisou o baile Alô Guia! Surtar na festa, tá com nós! Alô Renê! Forró dos paredões, tamo junto! Alô Raimundo Acolete E aí, comecei? Agora eu vou descer Alô Guia! E aí, comecei? Vem comigo! Eu achei bebida bem É, mas tava errado Se vou ver com mulher Que bebida brava Não aguentei o embalo Ela tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Ô, toma decisão Ou vai morrer que se rose Cachaça não, água não Mulher, toma decisão Ô, toma decisão Ou vai morrer que se rose E aí, comecei? E aí, comecei? Agora eu vou descer Gostei! Você tem duas opção Amar o olitrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opção Amar o olitrão Ser feliz Psicopata! Eu achei bebida bem É, mas tava errado Se vou ver com mulher Que bebida brava Não aguentei o embalo Ela tira o copo na mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Ô, toma decisão Ou vai morrer que se rose Cachaça não, água não Mulher, toma decisão Ô, toma decisão Ou vai morrer que se rose E aí, comecei? Agora eu vou descer Você tem duas opção Amar o olitrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opção Amar o olitrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opção Amar o olitrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opção Amar o olitrão Ser feliz ao meu lado Ou viver na solidão Escolha aí! Tô ligado? Chegou a brisada Vem comigo! Mais uma de fone, produções É, papai, estourou Bora, André! André tá tudo diretamente da Alvorada Bora luxo nos pés, multimarcas Pône produções Wisner, chefinho Tamo junto, shot bar do Garrilhos Aê! Me vê, tu pro Rolex, fumando os vecos Hoje eu trouxe o Vizic cheio do tropê Derruba o Jack, bolo o André Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Ah, um domingão queimado com a menina Foi uma porcumeira tua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela eu vou fazer Uma máquina do tempo Encher ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 encontrar com o meu sogro Pra fumo baseado mais volado que o outro Yeah, trapando uísque na balada 20 gramas de racha e ninguém entendia nada Viaje no espaço-tempo, você tá ficando doido Você sabe que é impossível, garoto, é papo de louco Essas ideias não vai curar com uma bomba Mas é do tipo que explode, é do tipo que te lombra Você tá bem gostosivo, então segura a sua onda Você nem imagina a cena quando ela me vê Eu vou rolex, fumando os becos de truze O vizinho que cheio do trofê O derrolo do deck, rolo o andrec Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh, yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Ah, domingão queimando gasolina Foi mal por comer a tua prima Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela eu vou fazer Uma máquina do tempo Encher ela de bordo Vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos setenta encontrar qual o meu sogro Pra fomo baseado, mais bolado que o outro Yeah, trapando uísque na balada Vinte gramas de ar Ninguém entendia nada Viagem no espaço-tempo Você tá ficando doido Você sabe que é impossível Garoto, é papo de louco Essas ideias não vai curar com uma bomba Mas é do tipo que explode É do tipo que te lombra Você tá bem gostosivo, então segura a sua onda Você nem imagina a cena quando ela me vê Eu vou rolex, fumando os becos de truze Uísque cheio do trofê Eu vou no deck, colo uma drag Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Oh yeah, dinheiro a fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Chegou! Aí o brabo tem nome Bala de língua, bijucos, hein, meu corte, hein Estúdio Vê também tá com nós, hein Que sou o reino, tamo aqui O Alneário, Dardiene, Ferrai, Flyland Tá tudo com nós Otilete, URF, hein Rainha das Máquinas Novinha e Novinha Gabriel Carvalho Xê, brisa Tome essa botada Vai, Juju, vai, vai É mais um do Repertório Novo Benzebê Diretamente da Fone Produções Despelecimento de EMPLICIDADE É catucada violenta Dessa fogueta é catucada violenta Dessa fogueta é catucada violenta Dessa fogueta é catucada violenta Ô pediu pra sentar de graça Ela me xingou Ô pilantragem Tava sentada de graça Maquina dá de graça Dá uma sentada Ô que passa Ô se tiver muito estressada Por favor, não cobra nada Maquina dá de graça Dá uma sentada de graça Dá uma sentada de graça Que passa Ô se tiver muito estressada Por favor, não cobra nada Dá uma sentada Vai, mãe Vai, Juju, vai, vai Aí, Jovem Sogrove Repertório Novo BZD, pai Vem com o nome O nome dele é Piste Tua foda batera Vem com o pai É catucada violenta Nessa fogueta Nessa fogueta é catucada Vem com o pai Pra cima É catucada violenta Nessa fogueta é catucada violenta Vem com o pai Piste Ô pediu pra sentar de graça Ela me xingou Ô pilantragem Dá uma sentada de graça Dá uma maquina dá de graça Dá uma mamada de graça Que passa Ô se tiver muito estressada Por favor, não cobra nada Maquina dá Ô que passa Dá uma sentada de graça Dá uma maquina dá Ô dá uma mamada de graça Que passa Ô se tiver muito estressada Por favor, não cobra nada Dizem que eu abraço a bandeira Essa boa pra cima Chegou a brisada Quem sabe, sabe a festa Bora Marilson, tamo junto Avelhecimento de virtual Alô, a loja que me mete Alô, tio Zeva O Adaxi de complexões Tá com nóis Bora, Revelino Pai dos bravos Tá com nóis Açaí do Pietro, papai Bora, Ju e Maroto A ardezinha do maroto Tá com nóis Chegou a brisada Pedindo o sistema Aí, ó Acordei bem cedinho Dia tá bonitão Pra ficar bonito Acende um velão Que é dia de baile E mandei ir no shopping E trazer vários trajes Ô, antes de ir pro baile Eu vou dar rolé Por onde eu paro Chamo a atenção das mulher Ô, isso que pra caralho Do jeito que elas gostam Novinha pode vir que hoje é tudo Então senta na piroca Novinha gostosa Rebola por cima de mim É do jeito que elas gostam Senta pra nossa tropa Rebola por mim e se pose Vai, 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 vai Acordei bem cedinho, dia tá bonitão Pra ficar bonito, acende um velão Que é dia de party e manteiga no shopping E trazer vários trajes, novo talacorte Antes de pomade, eu vou na rolé Por onde eu passo, chama atenção das mulheres Por isso que pra caralho, do jeito que elas gostam Novinha pode vir que hoje é fundo Então senta na piroca, novinha gostosa Rebola por cima de mim Do jeito que elas gostam, senta pra nossa tropa Rebola por MC Pose E tão acertada Rebola por cima de mim É do jeito que elas gostam, senta pra nossa tropa Rebola por MC Pose O Teco do Senna, Baba Luciano, Preto da tabacaria, Baralã, NFL, papai Chegou o brisado Vai, 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 vai Venti no sistema Aê, Morifé Brisado Bravo tem nome, hein Tô aqui na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É mesmo assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Disposto a puxar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até parte o desespero que eu sou sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível de segurar minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não Deixe nós volta pra foder Ver o sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Deixe nós volta pra foder Ver o sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Então, se você quiser Somos! O bravo tem nome, hein! Pra tartar calçados! Tamo junto! Mas essa mina é fogosa, ou malandrada e goza O coração gelado é treinada pra te usar Vovida no sigilo, pegou ficar tranquilo Sabe que os mano piram só de ver ela passar Mas ela parou, me olhou e ficou sorrindo Ela parou, me olhou e ficou sorrindo Ela se amarrou na minha pose de bandido Ela se amarrou na minha pose de bandido Ela parou, me olhou e ficou sorrindo Ela parou, me olhou e ficou sorrindo Ela se amarrou na minha pose de bandido Ela se amarrou Mas essa mina é fogosa, ou malandrada e goza Do coração gelado é treinada pra te usar Vovida no sigilo, pegou ficar tranquilo Sabe que os mano piram só de ver ela passar Mas ela parou, me olhou e ficou sorrindo Ela se amarrou, me olhou e ficou sorrindo Ela se amarrou na minha pose de bandido Ela se amarrou na minha pose de bandido Ela parou, me olhou e ficou sorrindo Ela parou, me olhou e ficou sorrindo Ela se amarrou na minha pose de bandido Ela se amarrou na minha pose de bandido Ela se amarrou, acima Chegou a brisado Tô ligando que é nóis, vai Simbora meu moral Pimpão, detergimento, bora rezo Bora ricos, segue o baile Bora pegar Chegou a brisado, vai Menino o sistema Bora redeia o forró dos palenóis, papai Baile da desgua, bora playboy Tamo junto, meu chorado Bora barretinho Ah, acrilanche, melhor de Manaus Eu tô passando nessa rua Não fica apaixonadinha, você é sua amiguinha Quer subir na minha motinha, você é sua amiguinha Sou MC Lorenz e vim passar mais um relato É que agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que não tenho idade, mas já sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu em viradinha O mundo girou, fico menino Agora tô de motinha, agora tô de motinha Eu tô passando nessa rua, não fica Eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha Vai, vai, toda quarta-feira tem faculdade do forró Sobra do TT da Rau, bora do Nel Ribeiro, bora do Netinho Bora do Naléu, vamos juntos bem chorado Tá, tá calçado, se bora comigo Eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha Você é sua amiguinha Sou MC Lorenz e vem passar mais um relato É que agora eu tô da moda porque tô motorizado Sei que não tenho idade, mas já sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu em viradinha O mundo girou, fico menino Agora tô de motinha Agora tô de motinha Eu tô passando pra cima Eita Eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha Vai, 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 vai Você podia não dar, dá sim Tá ligado que é nóis Vente no sistema, xarapim Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas esse é um ditado que eu já ouvi falar O pau que nasce torto nunca vai se endireitar Mas esse é um ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai Merecimento de receio dos lindos e confiados Alô meu parceiro Sandro Magalhães Atila Soterão, tamo junto Bora meu parceiro Kevin Um gatinho, tamo junto moleque Quando ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Mas olha que decepção Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas esse é um ditado que eu já ouvi falar O pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar O pau que nasce torto Vai meu Juju Chegou a brisada Jove seu grume na produção Vamo pra cima moleque Bora, bora rapaziada do sindicato do forró Fechadão pra brisada não exerder Tamo junto Bora, mano, ceroto Forró do piseiro tá com nóis Chopin e Smith Bora, Leandro Smith Vem com nóis, moleque Brisa Psicopata na batera Vai, vai Vai, John, 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 John Golpe seu grume É, é swing nos peitos, pai Bigode infinim Lourinho, coche de passado Olha meu flash mater E tá um cheiro no beat Bigode infinim Lourinho, coche de passado Neguinho Olha meu traje, manda ele E dá um cheiro no beat Porque elas gostam muito disso Olha que gosta Ué! Oh, gosta muito disso Oh, gosta com pegada Eu caçava as puta Agora a puta que me caça Eu caçava Vem comigo Aí! Porque elas gostam muito disso Olha que gosta com pegada Oh, gosta muito disso Oh, gosta com pegada Eu caçava Eu caçava as puta Agora a puta que me caça Eu caçava Aí, John, John Joga pra cima que vem Chegou a brisada Uh! Mentira o sistema Tá ligado que é nóis? Olha, John, 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 John Vem comigo Oh, ó Bigode infinim Lourinho, coche de passado Neguinho Olha meu traje, manda ele E dá um cheiro no pretinho Bigode infinim Lourinho, coche de passado Neguinho Olha meu traje, maneirinho E dá um cheiro no vitinho Porque elas gostam muito disso Olha aqui Pra cima Ué! Oh, gosta muito disso Oh, gosta com pegada Eu caçava as puta Agora a puta que me caça Eu caçava Vem comigo Porque elas gostam muito disso Olha aqui E gosta com Oh, gosta muito disso Oh, gosta com pegada Eu caçava as puta Agora a puta que me caça Eu caçava Joga pra cima que vem Chegou a brisada Onde tu suquinho? Bora, Juninho Sete, cavale, VIP Luxo, nos pés Multimarco, tá com nóis Peixadão, gabrisado Aí, ó Magrão do São José 2 Barbera e Tarias Bora, Magno Pode arrumar suas balas Que eu tô indo agora Lhe tirar daí Pode vestir suas roupas Mas que a partir de hoje Eu vou lhe assumir A minha família Vai me deserda Que eu tô nem aí Vou deixar o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Se tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré Alô, porral dos morenões Bora, meu parceiro, meu neco Alidade 18 tá com nóis Bora, mano, playboy Lixo dos pés Multimarco, tá com nóis Tamo junto Arrume suas balas Que eu tô indo agora Lhe tirar daí Pode vestir sua roupa Que a partir de hoje Hoje eu vou lhe assumir A minha família Vai me deserda Não tô nem aí Vou deixar o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré No mcdômico Psicopata na maneira Brisa A partir de agora A partir de agora Brisado Vem com nóis Alô meu parceiro Rafael Kringer Diretamente do ar em linha Alô meu divulgações Vem com nóis moleque Alô Michael divulgações Tamo junto E quando eu passo de Hilux A novinha gosta Só porque tenho dinheiro E sou o vaqueiro da hora Ela não gosta de cavalo Só da minha Hilux As novinhas quando chegam Eu digo assim Vou gostar de gasolina Já pega as gasolina Vou gostar de gasolina Já pega as gasolina E quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam só na pegada Dos brisadão Ela gosta da pegada Com pressão Quer andar na minha Hilux Só porque eu digo assim Vou gostar de gasolina Já pega as gasolina O nó está de gasolina Já pega as gasolina O nó está de gasolina Já pega as gasolina O nó está de gasolina Já pega as gasolina Pra cima! Pra cima! Pra cima! Diretamente da Fuliproduções O abrisado Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba É agora! É agora! Você tá concentrada! Você tá concentrada! Você tá concentrada, você tá concentrada, você tá concentrada, você tá concentrada, você tá concentrada Vem que vem, ó Eu tô no bailão, com o copo na mão, ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão, com o copo na mão, ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão, ela joga o bundão no bailão, no bailão Você tá concentrado, eu quica concentrado Tá ligado o que é nó? Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Atenção! É agora! É agora! Ei! Você tá concentrada Você tá concentrada Eu que cagou sem nada Eu sei que você tá... Você tá concentrada Eu que cagou sem nada Você tá concentrada Eu sei que... Eu tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão, no bailão Atenção, meninas! Você tá concentrada Você tá concentrada Você tá concentrada Você tá concentrada Eu que cagou sem nada Você tá concentrada Eu que cagou sem nada 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 Você tá concentrada Eu que cagou sem nada 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 Você tá concentrada Amém.